Sonho Vou ao pôr do sol Final de um lindo entardecer A lua anoiteceu O meu viver E acordei Mais um amanhecer Renasce a esperança De um dia logo reviver O amor que o tempo não apagou E sei que foi Foi por mim que se foi E voltou E vive em meu coração E hoje eu sou Hoje sou mais feliz Com amor 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 Que vem de ti E sei E sei Criador 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 Criador